Olhar é de graça Mas de inveja no passado já morreu até cair Olhe, mas não toque, isso é o que o ditado diz Pra que imitação? Se eu sou, sou, sou uma peça rara Concentra em ser você e me esqueça sem demora Identidade é o que te falta, não adianta comprar Aceite quem você é o no final, você não é nada Não quero sombra, me esqueça, não venha me seguir Eu sou demais e pra vocês não adianta Morra de inveja